Oi pessoal, eu sou a Gabi Rodelo e no vídeo de hoje eu falo com vocês sobre amizades. Eu acho que vocês já ouviram a frase Me diga quem tu andas que eu te digo quem tu és. E ela é muito real e faz total sentido e isso realmente acontece com a gente. A gente pode não perceber, mas as pessoas que estão à nossa volta, elas nos influenciam. Um exemplo que eu tenho pra vocês é pelo fato de eu ser cristã. Então se eu andar com alguém que não é, ah Gabi, então tem problema? Não, mas você pode sim acabar cometendo algum erro, sabe? E isso assim, pode ser, cara, você pode nem perceber, mas em alguma hora você acaba fazendo o que eles estão fazendo. E assim, isso é péssimo. E aí a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque dependendo do grupo que você tá ali da rodinha ou até mesmo uma pessoa só, essa pessoa, assim, a visão que as pessoas têm daquela pessoa vão pensar isso de você também. Imagina que vocês já devem ter tido uma amizade assim, ou tem, né, com uma pessoa que não tem nada a ver com você. Sério, vocês gostam de coisas totalmente diferentes e tal. Mas quando alguém conhece aquela outra pessoa vai achar que você pratica as mesmas coisas que ela e gosta das mesmas coisas que ela. Isso é questão de imagem. Eu falo em todos os meus vídeos que a nossa imagem, ela importa muito. E as pessoas, elas vão ter uma impressão da gente. Ah Gabi, mas isso é preconceito. É, mas essa é a verdade. Todo mundo faz isso. Nós, eu e você fazemos isso. Sabe, a primeira impressão é a que fica. Então, é isso que vai acontecer com a gente também. Então, o melhor conselho que eu posso dar pra vocês aqui nesse vídeo é você se rodear de pessoas que têm o mesmo objetivo que você, que tenha metas iguais às suas, né, e que sejam algo, assim, que vai ser bom, que vai dar valor à sua vida. Ande com pessoas positivas que vão te ajudar a incentivar e que com vocês não existe rivalidade, não existe inveja, porque vocês querem o bem um pro outro e, assim, querem ver, assim, os dois, né, lá no topo. Um outro conselho muito bom que eu posso dar pra vocês, que eu espero que vocês levem pras suas vidas, é que quando sabemos quem somos, não precisamos nos importar com o que os outros pensam ao nosso respeito. O que eu quero dizer com isso é que é melhor andar sozinho do que mal que eu ponhado. Essa é uma outra frase também, né, que, assim, há três vezes que vocês já ouviram. Mas e aí, vocês praticam ela? Já teve fase da minha vida que eu andei com pessoas que eu não andaria de novo, nem se me pagassem, mas eu andava com elas pelo simples fato de eu ter medo de ficar sozinha. E esse medo de ficar sozinha me fez, querendo ou não, né, às vezes aquele negócio que eu falei com vocês, de que, assim, dependente do que você tá andando, querendo ou não, você acaba adquirindo algum hábito daquela pessoa. Isso aconteceu no fundamental, e quando eu tava andando com aquela pessoa, eu também falava mal das outras meninas junto com ela, sabe, assim, uma coisa ridícula que hoje eu não me agrado disso, e é uma outra que eu já consegui parar. Uma coisa que nós vamos colocar na nossa cabeça é que somos diferentes, e isso é bom. Não tem problema nenhum você ser diferente dos outros, da sua sala, ou, sei lá, do ambiente aí que você estiver frequentando, não tem problema nenhum. O problema é se você ficar fingindo ser alguém que você não é. Imagina só, você tá aí fingindo ser alguém que você não é, e tem uma pessoa procurando alguém exatamente do jeitinho que você é. Eu acredito muito que o que é pra ser nosso, será. Então não force a sua barra, não force a barra com ninguém, sabe, então seja você mesmo que o que for pra ser seu vai vir simples assim. Você é diferente. Então, pare de tentar se encaixar. Pare de tentar se encaixar naquele grupinho ali que não tem nada a ver com você, só por causa daquele medo de ficar sozinho. Na escola, principalmente, a gente tem esse medo, né, essa vergonha mesmo, essa paranoia, tipo, ai, nossa, se eu ficar sozinho, vão rir de mim, vão me zoar, sei lá o quê. Mas a verdade é que quando a gente sai da escola, poucos ficam. Isso se nenhum ficar, né. Eu recomendo muito vocês fazerem um momento de autoconhecimento, isso é muito importante, assim, pra todas as áreas da vida, sabe, não só pra essa questão de amizades, porque você tendo esse autoconhecimento, você vai saber os seus princípios, os seus valores, o que importa pra você, o que você gosta, e é isso que importa. Então imponha seus limites, não aceite qualquer coisa, sabe, e às vezes uma pessoa está andando com alguém só pra não ficar sozinho, mas fica aceitando migalhas, coisas assim que, assim, já era pra pessoa estar fazendo. Então se valorize e respeite a sua opinião, pare de ficar se oprimindo, né, se diminuindo, se alguém tá fazendo isso com você, então já passou da hora de você parar de andar com essa pessoa. Esse vídeo é pra falar sobre amizades, mas eu tenho ressaltado muito a questão da solidão. E é porque esse ano eu realmente tenho tido uma experiência muito forte com isso, porque era um problema que eu realmente tava tendo muito, e aliás eu conversei com Deus sobre isso, e eu pedi a Ele pra poder, né, me ajudar com essa questão, então acredito que essas experiências que eu estou tendo é por causa disso. E eu tenho evoluído muito nisso, e, tipo assim, a questão de se ninguém for com você, vá sozinha. Gente, meu Deus, isso é muito importante, a gente colocar isso na nossa cabeça o quanto antes. Porque quantas vezes, só por não ter uma companhia, a gente deixa de fazer algo que a gente queria fazer, a gente deixa de ir a algum lugar, a gente deixa de falar com alguém, só por quê? Porque tá, assim, um medo, né, tipo assim, eu preciso de ter alguém comigo, ai, eu não vou ali, não vou se você não for, para com isso, sabe? Se você quer ir ali naquele show, se você quer ir ali na esquina, sei lá, vá, porque não fique esperando as pessoas, porque enquanto você ficar esperando as pessoas na sua vida, você vai ficar atrasada, você não vai fazer nada, e você vai só perdendo essas oportunidades, só por não ter ninguém com você. Então tomem muito cuidado com isso, e eu espero muito que vocês achem a pessoa certa e que possa ser uma ótima experiência para vocês. E respeite o tempo, porque às vezes você tá tão querendo agora, eu preciso desse grupinho de amigos agora e tal, mas talvez essa amizade verdadeira mesmo só vai aparecer na vida adulta, só vai aparecer na vida idosa, e tá tudo bem. Se você tá tendo a mesma experiência que eu, de ficar sozinha, eu espero muito também que vocês consigam evoluir essa questão e que vocês possam ter o aprendizado. Eu acredito que enquanto eu não evoluísse isso, eu não ia conseguir ter uma amizade concreta, uma amizade boa e que fosse duradoura. Então fique tranquila, tá? E respeite o seu tempo. E tá tudo bem, às vezes a gente falha mesmo, mas o importante é não permanecer no mesmo lugar. Então, bom pessoal, foi esse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, e obrigada por ter assistido até aqui. Não esquece o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de cação pra vocês não perderem nenhum vídeo. Então, tchau pessoal. Deus abençoe vocês.